Olá, bem-vindo a nossas aulas de informática. Meu nome é Watson Tchonaka. Vamos continuar com a aula de segurança. E hoje vamos falar de VLAN. Na aula passada falamos de tipos de switch a partir de hub. Depois de hub falamos de switch de nível 1 ou da camada 1. Entramos no switch da camada 2, entramos no switch da camada 3. E expliquei muito bem as diferenças, por exemplo, do switch da camada 1, 2 e 3. E camada 1 são aqueles simples que são plug and play. Temos camada 2, tem funções inteligentes onde podemos configurar as portas. E temos camada 3, onde tem duas funções. Funciona como ruta ou como rateador. E ao mesmo tempo funciona também como switch inteligente. Então, muito bem, o objetivo de usar switch inteligente é para tentar facilitar o administrador da rede a executar as tarefas. Podemos aliviar algumas funções, o nosso servidor, do que sopor tudo no servidor. Algumas camadas de segurança podemos colocar no switch. Por exemplo, se tem switch inteligente de camada 2 e camada 3. E para além da parte de segurança, só podemos trabalhar na parte de administração. Segurança quase é a última coisa. Temos uma parte de administração que facilita também o administrador da rede. Então, não é que sempre você tem que carregar todas as tarefas nas suas mãos, mas podemos deixar para os nossos equipamentos. Então, como estamos aqui, vamos usar o programa Packet Tracer. No Packet Tracer, o que vamos fazer aqui hoje, ainda não expliquei o que queremos fazer. Queremos criar o que chamamos de VLAN. VLAN significa Virtual LAN ou LAN Virtual. Rede local virtual. Já temos uma rede local. Dentro daquela rede local, podemos subdividir a nossa rede para melhor gestão e para melhor administração. Administração, do que pôr tudo dentro de uma panela. É como alguém, quando está a carregar ovos, por exemplo, tem 50 ovos, tudo vai pôr no mesmo cesto. Se cair aquele cesto aí, 50%, 80% daqueles ovos também, vou partir. Então, não queremos fazer tudo isso aqui. Queremos separar. Quando há um ataque, por exemplo, o ECA pode conseguir atacar um lado da nossa rede local. Então, para fazer isso aqui, facilitar, podemos criar o que chamamos de VLAN. Ok, então vou simular aqui. Vamos no Packet Tracer, leva qualquer versão. Vamos levar os computadores. Temos que ter dois computadores que vamos utilizar como nossos clientes. A organização aqui depende de si, se quer organizar assim, assim, de qualquer forma, depende de si. Ok? Temos que ter também um switch inteligente. Então, vamos usar esse switch, por exemplo, estamos vendo esse aqui da camada 3, está aqui. Mas, para hoje, vamos trabalhar com esse switch inteligente da camada 2. E ainda vamos ver como podemos usar esse da camada 3. Ok, temos o nosso switch, vamos conectar os nossos clientes. Vamos usar o cabo straight through. Antes de ir lá nos cabos, eu gosto primeiro de colocar os IPs antes de colocarem. Qual é a função ou qual é o objetivo de colocar a IP por fora? É para facilitar o administrador quando está fazendo o seu desenho. É praticamente dar o nome do que colocar como está PC2, PC3. Então, isso aqui pode não nos facilitar tal assim. Mas, através dos IPs, vai facilitar muito. Então, primeiro temos a... Vamos colocar o IP 192.168.1.5. Este aqui vai ser 1.10. Ok, este vai ser 1.10. Ok. A seguir, vamos colocar já o cabo. Straight through. Colocamos este aqui, vamos colocar na porta 5. Montei sequência. Somente eu quero facilitar. Por exemplo, este está no 10, vou colocar na porta 10. Então, mais ou menos, é para não esquecer quando estou trabalhando com as portas. Porque aqui já estamos falando de switch inteligente. Já não é aquele plug and play. Plug and play pode colocar em qualquer porta. Não faz mal. Não precisa ter sequência. Mas, quando está a trabalhar com switch inteligente, se não queira anotar um window, tenda a usar como estou a fazer aqui. Por exemplo, este é 1.10. Vou colocar na porta 10. Então, mais ou menos, vai te facilitar. Não é regra. Vai te facilitar. É somente para facilitar não esquecer o que está configurado ou exatamente que porta está a trabalhar. Então, aqui praticamente vou saber que estou trabalhando na porta 10. Aqui estou trabalhando na porta 5. Mas, repito, não é regra. Isso aqui depende de cada um. Como faz a gestão. Ok. Já temos... Vamos a seguir. Temos que fixar os IPs por dentro. Então, temos que entrar dentro do nosso computador. Temos aqui... Temos que fixar 192.168.1.5. Ok. A máscara vai aparecer automaticamente. Gateway, por enquanto, a nossa rede não vai sair fora. É rede local. Então, por enquanto, não vamos precisar do nosso gateway. Podemos deixar como está. Vamos entrar no 1.10. Temos que fixar também. Vamos no desktop. Desculpa se estava a correr. Notei que estava a correr de verdade. A seguir, vamos no IP Configuration. Aqui vamos colocar. Vamos fixar o IP desse dispositivo, que é 1.10. Ok. Máscara vai aparecer automaticamente. Gateway. Não vamos precisar agora. Gateway é para sair. É portagem de sair da nossa rede local. Por exemplo, para a rede ampliada K1. Então, por enquanto, não vamos precisar também. DNS é para resolver os nomes. Mas, não vamos precisar por enquanto. Podemos deixar como está. Fechamos. Ok. Antes de configurar ou antes de colocar camadas de administração e camadas de segurança. Primeiro, temos que testar a nossa conexão. Ver se já está funcionando ou não. Isso aqui facilita. Do que começar a configurar muita coisa aqui. Já no fim, quer testar. Já não sabe o problema está a sair de onde. Ok. Pode descobrir já o problema depois do 30 minutos. Depois de 1 hora. Isso é tempo. Então, vamos descobrir na hora. Caso que há problema, é fácil resolver na hora. Do que começar a vasculhar dentro das camadas ainda. Então, vamos testar a conexão. Se está a funcionar. Vamos entrar no qualquer PC. Por exemplo, estou entrando no 1.5. Vamos aqui no CMD. Vamos usar o comando PIN. Queremos mandar aqueles Echos. Para ver se... Quando estamos falando de ECHO, é uma maneira de dizer PIN. PIN é pedido. Quando manda PIN daqui, significa estar a pedir comunicação com este PC. Se ele aceitar ou se está conectado na rede, ele vai dar também uma resposta. Então, temos PIN. Vamos para 192.168.1.10. Ok. Aqui temos uma resposta de 1.10. Ele conseguiu nos responder. Não perdemos nada. Então, significa estar tudo bem. E temos que evitar também testar de um lado. Testar dos dois lados. Porque a comunicação pode ser de uma via. Então, sempre temos que testar do outro lado também. Vamos no 192.168.1.5. Ok. Está a faltar o comando que é PIN. Ok. Então, está aí também. Temos a resposta do nosso dispositivo. De 1.5. Há uma resposta. Então, significa que a nossa rede local está a funcionar muito bem. Então, como estamos assim? Estamos em uma rede local. Sem nenhuma configuração. Apenas conseguimos conectar este PC mais este PC para um switch inteligente da camada de hoje. Ok. Indo já no nosso objetivo da cadeira de hoje. Ou no nosso foco de VLAN. Qualquer switch basta configurar ou basta conectar switch inteligente. Ele já vem com VLAN criado. Então, tudo isso aqui. Automaticamente chama-se VLAN 1. Que é VLAN padrão. Então, como podemos ver isso aqui? Vamos entrar no nosso switch. Duplo clique no switch. Vamos aqui no config. Desculpa. Vamos aqui no command line. Sembra gosto de comandos. Falamos também linha comando tem mais funções do que naquele GUI de gráfico. Não queremos gráficos aí para crianças. Nós vamos usar os comandos. Linha de comando é mais para homem. Ok. Antes de entrar aí, temos que já estamos no nosso switch. Vamos usar o comando enable. Para habilitar o nosso switch. Depois vamos entrar no modo de configuração. Vamos entrar no config.t. Config. Config.t. Que é a configuração do terminal. Ok. Já estamos no modo de configuração. É só notar aqui. Ok. O que eu gosto de fazer principalmente antes de continuar. E renomear. Ou dar o nome. O meu switch. Quando você tem dois, três, quatro, cinco switch. Aí dentro da sua rede. Ultimamente você já não sabe o que estou configurado. Que switch. VLAN está configurado em que switch. Isso aqui está configurado em que switch. Então para não falhar isso aqui. Temos que dar o nome o nosso switch. Mudar o nome. Do que usar switch 1, switch 2, switch 3. Então pode mudar o nome. Dar o nome que você quiser. Por exemplo. Se está na biblioteca. Esse switch inteligente. Vai ir para a biblioteca. Se está por exemplo. Na sala de servidor. Pode escrever sala de servidor. Depende já do jeito que você vai organizar. Mas tem que ser de uma maneira também. Que vai facilitar você. Saber. Então por exemplo. Eu quero abreviar. Hoje eu vou por apenas S. Ok. Depois enter. Então se notar aqui. Já mudou o nome de switch. Para S. Então já tem nome. Então vou saber este switch aqui. É S. Mas tenho que mudar S1. Porque se ter outro switch aqui. Ok. S1. É melhor. Se ter outro switch. Vou saber S2. S3. Por aí. Então vou organizar dessa forma aqui. Ok. Já estamos aí dentro. Do nosso switch. Agora temos um comando que vamos usar para verem os VLAN que estão aí. Então vamos usar o comando show VLAN. Ok. Não deu certo. Falhei a onda aí. Ok. Tenho que sair desse modo. Vamos desculpar. Control Z. Ok. Show VLAN. Modo de configuração. Show VLAN. Tem que dar espaço aqui. Ok. Está aí. No show VLAN. Então vou tentar ampliar aqui. Ok. Quando usar o comando show VLAN. Ok. Não está. Acho que melhor assim. Show VLAN. Quando usar o comando show VLAN. Ele vai nos mostrar os VLAN que existem dentro do nosso computador. Então vamos ver aqui onde está o comando. Estou tendo a fazer o zoom. Outras ferramentas que ainda não usei. Ok. Não faz mal. Ok. Aí no show VLAN temos essa ferramenta. O comando vai nos trazer essa caixa de diálogo. Que vai nos mostrar os VLAN que existem dentro do nosso switch inteligente. Por exemplo desse switch 1. Que coloquei. Então aqui aparece VLAN. O nome dele aparece aqui. 1. O nome de VLAN. Default. Default significa padrão. Estado. Status. Active. Significa estar ativo. Portas. Pots. São portas. Então se notar só todas essas portas. 24 portas. Mais duas portas de gigabit. Que estão aqui. Estão conectadas no VLAN 1. Essa parte estava a dizer. Todos os dispositivos da Cisco. Automaticamente. Quando compra um switch inteligente. Todas as portas ficam no VLAN 1. Que é padrão. Esta aqui. VLAN 1. Que é VLAN padrão. Então. Quando criamos. Nós vamos criar nossos VLAN. E tiramos essas portas. Dessa VLAN 1. E proteger aonde? No outro VLAN que vamos criar. Então se ver. Temos esse VLAN também. 1002. FDD. E default. Isso aqui. Temos também. Esse 1003. Token ring default. São vários. Esses quatro que estão aqui. Esses já não se usa. Esses VLAN. Mas sempre eles aparecem dentro do dispositivo. Ou dentro de qualquer switch inteligente. Qual é a função desses. Desses. Desculpa. Qual é a função desses. Dispositivos. Ou desses VLAN. Função desses aqui. É para backwards compatibility. Compatibilidade. Existem aquelas redes antigas. Se alguém comprar e colocar numa rede antiga. Mas ainda quer usar também VLAN. Então significa que ele pode enquadrar dentro desses VLAN criadores. Aqui. Somente para compatibilidade de dispositivos antigos. Somente isso aí. Então nós vamos roubar as portas. Não beber roubar. Vamos tirar as portas. Estão aqui. E colocar no nosso VLAN. Então vamos entrar já no... Nas configuração. Vamos criar o nosso VLAN. Vamos criar o nosso VLAN. Então vamos enter. Ok. Já voltamos aqui. Para nós conseguiremos entrar no nosso VLAN. Temos que entrar no modo de configuração. Vamos entrar no config. T. Ok. Já estamos no modo de configuração. Vamos criar o nosso VLAN. Vamos dar aqui o nome. Aqui. Vamos dar em... VLAN 40. Vamos criar o nosso VLAN 40. Ok. Já está aí. Então se ver aqui. Já temos a S1. Config. VLAN 40. A VLAN. Então significa que conseguimos chamar a VLAN. E criamos o nosso VLAN 40. Qual é o nome que vamos dar esse VLAN 40? Já temos que estudar o nome. Para não esquecer o NEM. Por exemplo. Vamos dar o nome estudante. Estudante. Eu não gosto de escrever com letra maiúscula. Sempre vai me complicar. Então basta pôr na minha cabeça tudo é minúscula. Vai facilitar também o meu trabalho. Então temos aqui VLAN estudante. Ok. Já está aí. Já tem o nome. O nosso VLAN já tem... O nome que é estudante. Vamos criar mais outro VLAN. VLAN. Por exemplo. Vamos dar o VLAN 80. Qual é o nome desse VLAN? NEM. Vamos dar gerenciamento. Gerenciamento. Esses nomes cumpridos. Às vezes também acaba de te complicar. Pior nós que não falamos português como terceira ou quarta língua. Vai poder complicar mais ou menos. Ok. Está aí o gerenciamento. Já está. Então significa que criamos duas VLAN. Que primeiro é VLAN 40. E vai usar o nome estudante. Criamos VLAN 80. Vai usar o nome gerenciamento. Mas esse gerenciamento é exatamente para o que? Management em inglês. É para gerir a nossa rede. Para conseguir apagar e controlar outros VLAN, redes locais que vamos criar. Porque estamos falando aqui. Estamos criando redes locais dentro de uma rede local principal. Mas temos que ter uma conta que vai servir como de administrador. Que é esse aqui. VLAN gerenciamento. Que vai nos facilitar gerir todos os VLAN e criar o que chamamos de tronco. Vamos ver à frente aí como se cria o tronco. Tronco. Ok. Para ver o que já criamos. Vamos usar o comando exit para sair. Exit para sair. Vamos sair de novo. Temos que clicar logo no nosso switch. Exit de novo. Ok. Já estamos dentro do nosso switch. Vamos usar o comando show VLAN. Ok. Então eles vão nos mostrar já. Se ver, voltamos naquele VLAN, naquele, desculpa. Voltamos naquela janela que mostra os VLAN criados com o comando VLAN. Então falamos desse VLAN 1 que é padrão. Nós criamos também VLAN 40. Este aqui. Estudante. Já está ativo. VLAN 80 criamos. Qual é o nome dele? Gerenciamento. E está ativo. Aqui também está ativo. Mas se notar aqui, não tem as portas designado ou para ser usado para esse VLAN 40 tanto de VLAN 80. Então no nosso próximo passo agora, vamos levar, vamos configurar essas portas que estão aqui. Rubamos ou usamos, colocamos aqui. Então ideia, qualquer hacker quando entra no seu switch, ele procura esses aqui VLAN abertos. Ele comece, consegue já se encaixar porque não tem segurança. Mas quando colocar na, por exemplo, no VLAN estudante, significa que aquele porta sai. Se usamos porta 1, se colocar aqui, aqui vai sair também a porta. Então fica mais ou menos seguro. Ainda vamos ver na parte de segurança como podemos assegurar essas nossas portas. Então vamos agora em uma parte de designação das portas. Onde vamos dar nome. Onde vamos dar as portas para as nossas VLAN. Então vamos entrar, entrar ou usar o CTRL C para sair. Ok, já estamos aí. Ok, entrando no nosso, voltando no nosso gráfico aqui de rede, onde está aqui, está aqui. Então vamos entrar nesse PC. Vamos usar esse PC que é PC 1.5. Neste PC de 1.5, vamos designar para a porta, quando? Porta 5. Como eu já havia feito a minha gestão aqui, vou usar a porta 5, vou tirar no VLAN 1, vou colocar na minha rede. Então vamos entrar aqui no nosso, nas configurações. Ok, entra aqui no switch. Ok, já estamos no nosso switch. Vamos entrar no modo de configuração, config.t, onde está config.t, ok. Já estamos no modo de configuração. É só controlar aqui, é muito, muito importante. Às vezes alguns comandos não funcionam, não porque estão errados, mas estão no modo errado. Temos um modo simples de usuário, onde vamos fazer enable. Significa não ter direito de fazer qualquer coisa. Temos um modo de administração, onde vai aparecer com o cardinal aqui. Significa modo de administração. Você consegue ver alguma coisa, por exemplo, consegue ver os VLANs que estão instalados dentro da nossa rede. Então vamos chegar na parte de segurança, onde vamos pôr senha aqui. Para alguém conseguir fazer esse comando, primeiro vai pedir a senha. Temos um modo de configuração já, onde você consegue modificar, como está a dizer o nome, configuração. Onde podemos configurar a nossa rede. Então são esses modos. Então temos que prestar atenção principalmente aqui, antes de colocar o comando. Senão vai se bater a cabeça, epa, não está a funcionar, não está a funcionar. Mas o comando está certo. Mas está no modo errado. Ok, vamos continuar. Agora estamos no modo de configuração. Vamos entrar na interface que queremos configurar. Então int, que é interface. fa, que é fastethernet. Vamos entrar no 0.5. Então é a porta 5 que vamos levar. Vamos colocar aonde? Enter. Então temos que ver já o modo aqui. Já é config traço if. If significa já estamos dentro daquela interface, fastethernet 05. Então temos que configurar aqui essa porta 05. O que queremos com essa porta 5? Vamos usar o comando switch port. Switch mod, desculpa. Switch mod access. Ok, switch mod access significa estamos a pedir e desculpa aqui, vamos dar espaço, senão vai nos dar bag aqui. Switch mod, switch mod access, ok? Desplicar depois. Vamos chutar na outra linha. Switch port access. Switch. Switch port. Switch port access. Switch port access. VLAN. Quarender. Exato. Ok, o que está deserre... O que está deserre... O que está deserre, ok? 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 Ok, aqui. Switch port. Temos que deserre, ok? Temo aqui... Este comando o que está deserre, switch mod access, significa estamos a... Entrar no modo de acesso. Entramos aqui, vou explicar a partir daqui. Entramos no modo de configuração. Nesse modo de configuração, entramos no Fast Ethernet 05. Estamos aqui, nesse port. Mas queremos entrar, entramos aliás aqui na porta, por exemplo, onde está conectado deste cabo, onde? Na Fast Ethernet 05. Dentro desse Fast Ethernet 05, o que queremos? Como estamos a ver aqui, config if. O que queremos? Queremos ativar o modo de acesso. Aqui, switch mod access. Nesse modo de acesso, é para acessar o que? Switch port access. VLAN 40. Então, assim, estamos a dizer, porta 5 acessa o que? A VLAN 40. Ok, vamos a seguir. Depois, temos que fazer end. Ou para terminar, usa Ctrl C, exit, tanto faz. Ok, já estamos aí. Vamos ver já se conseguimos tirar essa porta aqui. O comando Java que vai nos mostrar é show running-config. Show running-config. Ok. Então, com esse comando queremos running-config, queremos ver as configurações, já que estamos usando o nosso switch. Então, se ver aqui, ele vai nos mostrar o nosso switch, esta aqui, o S1 que mudamos, que esta aqui. E spanning tree mod. Então, ele vai nos mostrar as portas. Então, estamos a ver, porta 1 está livre, 2, 3, 4, 5, já abasou esta aqui. Já levamos. Então, estamos a mostrar, interface fast ethernet 05, switch port access VLAN 40. Então, significa, ele já foi levado ou já foi designado para ser usado com VLAN 40. Então, praticamente, já se levou aqui. Então, o que ficou livre são 6, 7, 8, 9 e continuare por aí. Então, ele mostra todas as portas que estão aí livres. Então, podemos usar o comando show running-config. Caso que você esqueça, é novo numa empresa, chegou quando está configurado o VLAN, queremos ver quais são as portas que estão a ser utilizadas ou designadas para qualquer VLAN. Então, é só usar o comando show running-config. Ele vai te mostrar todas as portas que estão configuradas no seu VLAN. Ok, já voltamos aí. Vamos usar o comando show VLAN. Já usamos esse comando para verificarmos aqui no VLAN. Então, se notar aqui, nosso VLAN 40 que criamos estudante, já estava ativo, aliás, mas já temos uma porta fast ethernet 05. Esta aqui, já levamos. Então, se notar o que está livre no VLAN 1. Esta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, já saiu. Já está para a porta 40. Então, a ideia é essa aqui. Quando você está configurado o VLAN, tenda a tirar todas essas portas. RECA, quando conseguir entrar no seu switch, a primeira coisa que ele faz é tender a se encaixar nesses VLAN. Então, se você não tirar ou não colocar, ok, ficou, mas não colocou nenhuma camada de segurança aí, ele vai se encaixar aqui. Basta se encaixar, significa que já está por aí dentro. Mas se um RECA entrar, por exemplo, vai se conectar no switch, na porta 5, mesmo se não tem nada aí, mas ele não está configurado de ser usado aqui no VLAN do estudante. Não vai conseguir ter acesso. Então, o VLAN é muito importante. Então, andando com tempo já, você vai tirar, vai tirando, vai tirando todas as portas aqui. Vai dar o VLAN estudante. Cria outro, por exemplo, da administração. Vai tirar também as portas. Cria outro, por exemplo, da contabilidade. Vai colocar da secretaria, tira algumas portas. Aqui, praticamente, vai ficar sem nenhuma porta livre. Exatamente. Então, voltando para o nosso switch. Vamos voltar para os computadores. Já criamos VLAN. Então, significa este aqui, mas este aqui já não está na mesma rede. Por quê? Porque este aqui está no VLAN 1, que é padrão. Este aqui tiramos de VLAN 1, que é padrão para VLAN estudante. É isso, né? Então, vamos tentar aqui, de VLAN estudante. Vamos fazer PIN. Vamos ver se ele vai ter resposta. PIN. Então, se ver aqui. 192.1.10. Então, se ver aí. Já não tem comunicação. Não tem comunicação por quê? Por quê? Já são duas redes diferentes. Então, com aquele conta já de gerenciamento, o VLAN de gerenciamento que criamos, vai nos facilitar sincronizar ou ter acesso, conseguir entrar, navegar, trocar dados dentro desses duas ou mais VLAN criados. Tanto daqui. Já não temos também acesso para lá. 1.5. Desculpa, esqueci o PIN. Já não temos acesso também para lá. Por quê? Já são duas redes diferentes. Estão aí. Ok. Para facilitar já a nossa rede, vou mudar aqui. Vou tirar isso aqui. Vou mudar este PC. Estão vendo este PC aqui? Já não está na rede de 1, como este aqui. Quem ficou na rede de 1, ponto 10, é este aqui. Mudamos aqui. Entramos dentro. Ou antes de mudar por dentro, vamos mudar aqui por fora. Isto aqui, de 1, vamos colocar quando? 40. Vamos entrar por dentro. Onde estão? Aqui. Tiramos isto aqui. Colocamos 40. Então, é para facilitar. Ok. O que quero dizer, ou o que posso explicar acerca disso aqui. Quando você cria, por exemplo, aqui. Criei VLAN 40. Que é de estudante. Então, significa vou mudar o Mosaic de onde? Para 40. Não é regra. Volto a repetir. Não é regra de novo para colocar 40 aí. Mas, é para facilitar a minha gestão. Então, como posso fazer? Eu criei VLAN 40. Então, significa que todos os computadores ou todos os equipamentos da rede que estão no VLAN 40, tem que levar o IP 192.168.40.5. Então, vire. Se eu criar uma rede, por exemplo, uma VLAN 50. Significa que todos os computadores ou equipamentos da rede que estão na rede, na VLAN 50, vai levar 50.1 até 255. 254 por aí. Então, é para facilitar a minha gestão. Então, esse aqui não tem ping. Não tem como fazer ping. São duas redes diferentes. Como estamos vendo aqui, já são duas redes bem diferentes. Então, para facilitar, temos que dar a etiqueta. Está aqui. Aqui vai dar nome. VLAN 40. Qual é o nome que dei? Estudante. Uma coisa que eu aprendi na informática é documentação. Quando mais você faz documentação, fica mais seguro. Você vai configurar seus VLAN, vão funcionar, não está nem notar nenhum sítio. Vai funcionar e vai se enganar o que está a entrar na cabeça de tudo isso aqui. Mas, vou vos falar a verdade. A sua rede pode funcionar há um ano. Sem nenhum problema. Nenhum problema todos os VLAN funcionarem numa boa. Mas, é um dia só. Vai cair. Qualquer coisa vai acontecer. Mas, você vai esquecer já. Qual é o VLAN 40? Qual é a senha que eu usei no VLAN 40? Então, cada vez mais que você faz documentação, mesmo você não esquecendo, pode fazer referência. O importante é guardar bem essa sua documentação. Porque, esse segredo, ele vai tirar todo o segredo. Se um ECA pegar isso aqui, praticamente já tem mapa de ataque até chegar no seu servidor. Então, temos que cuidar muito bem com aquela documentação. E não compartilhar com alguém. Se trabalha 3, 4 pessoas dentro do departamento de informática, que aí é só criar divisões das tarefas. Quem pega servidor, por exemplo, de rede? É fulano. Quem pega servidor de base de dado? É fulano. Quem pega serviço tanto? É fulano. Aí, já vão dividir delegação. Qualquer coisa que aconteça, ele responde. Caso que eu fico doente, se eu não consigo trabalhar via remote, sim, posso entregar algumas senhas ou credenciais, mas, depois disso aí, muda. Não pode confiar ninguém na rede informática. Qualquer coisa acontece. Como falamos na parte de segurança, seu colega também pode funcionar como ponto de entrada da sua rede para ser atacada. Então, praticamente, acerca do nosso VLAN, já está. E isso aqui é no switch da camada 2. Então, para nós conseguirmos, ou antes de fechar, para nós conseguirmos ter comunicação, como fizemos, ping aqui, até aqui, já não dá, porque é rede de saúde diferente. Para nós conseguirmos fazer isso aqui, caso que queremos fazer isso aqui, significa que, temos que ter o ruta, o roteador, o roteador, para facilitar a comunicação. qual é a função, qual é a função de ruta? É para ligar 2 ou mais redes diferentes, para ser uma única rede. Ou, usamos o switch da camada 3. Qual é a função de switch da camada 3? É para ligar 2 ou mais redes de frente. Porque ele tem a função de ruta. O roteador, ao mesmo tempo, ele consegue criar as rotas. Então, significa, vamos criar uma ruta daqui, para aqui. Uma ruta daqui, para aqui. Então, praticamente, é isso. Eu peço para se subscrever, para receber mais aulas. E, qualquer dúvida, por favor, vamos contactar. Temos que andar junto. Vamos praticar essa primeira fase. Eu decidi de cortar pouco, 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 pouco. Porque aqui, vamos chegar até VoIP. Onde vamos comunicar via voz. Então, temos que andar pouco, pouco. Mas, esse pouco, pouco dele, isso aqui, temos que praticar. Vamos criar esses VLANs. Praticar como criar. VLANs, tirar as portas, até aqui. Ok, com isso, muito obrigado.